da produção jurídica, conciliador, portanto, de pensamento e sentimento, para fazer da ciência do direito algo, digamos assim, perfeitamente aplicável à perspectiva do humano nessa tríplice dimensionalidade. Numa decisão verdadeiramente humanista, você consegue ser pensador, consegue ser sensível e consegue ser consciente. A consciência já é a sensitividade, já é o terceiro olho. O terceiro olho dos místicos indianos é o único que não é visto, mas é o único que vê tudo, porque é o olho da consciência. Se eu tivesse de começar por um dos polos, você tem um polo do pensamento e um polo do sentimento. O que é que nós temos feito aqui no mundo acidental? A gente começa pelo polo do pensamento.